Nas imagens divulgadas hoje pela Polícia Rodoviária Federal, é possível ver um veículo fugindo em alta velocidade pela rodovia, em alguns momentos atingindo até 190 km por hora. Repare que o carro utiliza o acostamento para tentar despistar a viatura, ultrapassa um caminhão e mais à frente passa muito perto da mureta que divide as pistas da BR-101. Os patrulheiros conseguiram deter o motorista e ao checarem a documentação foi constatado que o condutor não era habilitado estava em liberdade provisória e portava pequena quantidade de maconha. Além disso, o veículo tinha restrição judicial. O motorista assinou um termo circunstanciado e foi liberado.